O Reis Divaldo aqui, um salve aí pra todo mundo que tá com a gente no chat, ele mandou cebolinha bem e ele tira o cara. O Luiz Fernando mandou também, ó, Everton Ribeiro precisa treinar mais, na opinião dele. O Eduardo, hoje não faz sentido algum colocar o Gabi Cachaça pra jogar, ele mal toca na bola, verdade. O Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro, ele precisa se reinventar. O Everton Ribeiro, ele tem qualidade, o Everton Ribeiro sabe jogar, o Everton Ribeiro, ele não é aquele cara do último passe, ele é o cara que antevê o último passe. É o da persistência, né? Exatamente. Só que ele, desde o ano passado que eu falo isso, eu fiz uma live com o Godó, até comentamos aqui, há um ano atrás, antes do Everton assumir, e a gente falava assim, eu falava assim, cara, eu testaria o Everton Ribeiro no meio campo, porque eu acho que ele não tem mais aquela parte física, né, de fazer um vai e volta, lateral, né, ali no corredor central ele tem mais espaço pra poder ver o jogo, antes de dar o passo, fazer uma virada, e aí o Dorival colocou ele jogando por dentro, e deu muito certo, né, no ano passado. Não configura muito o que você acabou de falar, o jogo contra o Cruzeiro. E só pra complementar, quando ele vai atropelando ele, o Benito, ele pergunta aqui, não seria melhor testar o Everton Ribeiro de segundo homem, deixando o Gerson na dele, de meia? Depende da forma que você quer jogar, vai melhorar a sua construção, você vai ter mais posse, você vai ter uma saída mais qualidade, mas aí pra falar, tudo depende de como você marca. Qual é a diferença de 2019? Em 2019 ele fazia uma marcação individual, a pressing, pressionava lá em cima, então o que acontece? Tá todo mundo aqui, o campo encurta, então aqui o campo, tá todo mundo aqui, a linha de defesa tá aqui, no meio de campo, certo? Tá todo mundo pra cá. Tranquilamente o Everton Ribeiro pode jogar ali, o time do Senna não era um time tão assim, Ele jogou assim contra o Havaí ano passado. Só que, entrou assim no segundo tempo, né? Só que o que acontece? Muito bem lembrado, lá na ressacada que o Flamengo vira o jogo, né? Ele vira o jogo. É, o que que acontece? Com o Rogério Senna, o Arão veio pra zaga e jogava com o Diego e Gerson, não tem pegada nenhuma nessa marcação, só que aí entra o quê? 70%, 73%, 77% de posse de bola. Era o arame liso, era o arame liso. E entra uma coisa também que hoje não existe, né? Você se defende com a bola. Um comprometimento maior. Ontem... Melhor trabalhado. Ontem era pro Flamengo... De três anos mais jovem. Mas a bola você não tem, essa é a identidade, a bola que corre, não é você. Então ontem o Flamengo tinha que fazer o quê? A bola correr. Só que mesmo, os caras tão errando domínio, os caras tão errando passe. Como é que tu vai ficar com a bola? Qualquer time que o Flamengo jogue com uma intensidade alta é um problema. Mas eu entendi... Quando o Flamengo pega um time médio com muita intensidade, dá merda. Eu entendi o que o Júnior falou. Bota a bola pra andar, faz o cara correr atrás de você. E o Everton Ribeiro joga muito ele pra direita, que ficou aquela memória de associação com o Rafinha. Só que ele não consegue fazer jogo associativo com o Wesley, porque o Wesley não sabe cruzar. É verdade. Ontem, no melhor momento de jogo de associação, o Gerson ficou na cara do gol. Que foi o Wesley, Gerson e o Everton Ribeiro. Mas o único lateral que o Flamengo tem que sabe cruzar é o Varela, né? Fora de campo, o cara tá bem. Fora de campo, o cara tá bem. Vai, não disse, Piatola! Nós paramos pra dar essa atenção pra ele, Cholete, que é o detalhe. Que grosso. É bom, eu... Tava muito sério o debate, mas... Tive que dar uma quebrada. Pichulinha, antes de você finalizar aí no chat, esse negócio do Everton Ribeiro, eu concordo contigo, mas também muito com quem ele joga, né? O Gerson hoje não tem, aí sim, um pouco diferente da sua característica tática. Mudou, né? De 19 pra cá. E aí sim, a pegada física, a idade pro Gerson, eu acho que contribuiu até pela sua mudança tática e não tem a mesma pegada. Por mais que tenha bola, por mais que esse negócio de idade não conta, eu concordo um pouco com o Júnior. Eu acho que esses caras já ganharam muita coisa. O comodismo entra, a vontade, o apetite, tirando o Tite, mas principalmente com quem o Everton jogaria de segundo homem. Eu acho que com o Gerson, com o Arrasca, ele tá se arrastando. Por mais que talvez tivesse êxito, os outros lá da frente também têm que ter uma conscientização, senão não vai dar, irmão. Não vai dar. Exato. Não vai dar. Não vai dar. Você pode botar o Everton pro segundo homem. Tem que marcar todo mundo. O que não pode é ele jogar mais como canhoto invertido. Contra o Cruzeiro, foi o maior exemplo. Ele tava tomando um vareio do Marlon, um vareio. Tanto que o cruzamento lá, que a bola bate no Lucas e quase sai o gol contra, e que o Rossi faz uma defesa, é nas costas do lado direito e que o Everton não acompanha. Quando há essa mudança, quando tem esse lance, o Tite inverte, joga o Gerson pra direita, bota o Everton jogando por dentro e o Flamengo evolui absolutamente. Eu ainda fico com o sentimento que a síndrome de Reizinho do Flamengo é foda. Porque os mesmos jogadores que a gente fala, que tá com uma idade avançada e tal... O que é a síndrome do Reizinho? Explica pra galera o contexto ali. A gente falou aqui, porque os caras, quando o Flamengo, ah, o Flamengo vai ser campeão de novo, o Flamengo chegou, aí o Flamengo não joga. É a soberba, né? É a soberba, arrogância. Quando você pega o Flamengo da Copa do Brasil contra o Fluminense, que eles estavam mordidos, que eles tinham tomado uma porrada lá na final, irmão, o Fluminense não jogou. Os caras comeram a bola, correram pra caralho. E é esses caras que a gente fala aqui, que tá velho também, né? Então, assim, quando o Flamengo quer, quando o Flamengo tá com raiva, aí não precisa de treinador, não precisa de tática, o time funciona. E isso aconteceu contra o Vasco, contra o Corinthians, o Flamengo lutou. Quando o Flamengo para de lutar, e aí eu acho que a idade conta, Casta. O Red Bull, que eu acho que tem a menor média de idade, é um time com uma intensidade de 90 minutos absurda. Eu não acho que é um time tão técnico e paciente. E o Fluminense? Você pega o Cano correndo 90 minutos, dando o pote lá na volante. Mas quantos anos tem? Pega a idade, pega a idade do time do Fluminense, titular. Aí os caras não têm a síndrome de reizinho, os caras correm pra cá. Acima de 33 anos, tem 7. 32.3, peguei aqui agora. Fábio, Samuel, Xavier, Felipe Melo. Marcelo, Samuel, Xavier, Felipe Melo, Marcelo. Ganso, Cano, Keno. E tem mais um também que eu tô esquecendo. Não, do time titular ontem são só esses. Mas a diferença é que eles querem, né? Cara, tem mais um que eu tô esquecendo. O Marlon, o Marlon não tem nada. O Cano de todos, pra mim, é o mais assustador. O Cano, no final de um jogo, ele volta correndo. Mas acabou agora isso aí. David Braz. Sim, aí tem mais reserva, né? Manuel. Olha o Elenco. Sim, sim, mas tem mais. Manuel, Felipe Melo, Fábio, Samuel, Xavier, Marcelo, Ganso, Cano, Keno. Meu irmão, a gente aprende nove jogadores de 23. Mas até os outros jogadores têm 28, 29. De fato, não é um time jovem, não. Aí tem o Nino, aí tem o Nino, que é novo. Quando o Fluminense jogou contra o Fluminense, contra o mesmo Fluminense que a gente tá falando na Copa do Brasil, eles não jogaram o primeiro jogo. É intensidade, vontade. Porque o time do Flamengo queria. Ele tava com rato, tava mordido. Eu acho que é um problema de mentalidade. Concordo com você. Não jogou. Esse time do Flamengo, ele escolhe jogo. Escolhe jogo assim. Isso aí já deu muita polêmica, né? Porque escolheu jogo, perdeu o Polímpia. Não. Quero dizer o seguinte, clássico, domingo, Maracanã, que o Júlio falou. Foi aquele time que jogou, disputou, competiu. Ontem, não. Detalhes, o Casavos jogou na semana que vem. Dois dias de folga. Estão de folga hoje e de folga amanhã. Ai, vitrine, que beleza. Só volta no sábado. O Flamengo e Vasco competiu, o Flamengo e Grêmio jogou. Jogou mal. Mas o Flamengo do Grêmio... Pra mim, ontem foi um time desinteressado. O Flamengo do Grêmio foi... O Flamengo tá disputando o título de novo. Pra mim, o Flamengo ontem foi desinteressado. E calma que tá chegando o jogo contra o Brancantino. Bora só mandar um abraço aí, o Matheus, nosso zagueiro aí. É, mandei um abraço pra ele.